Música 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 um 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 Não, não é que não era minha, é uma coisa que não sabe nada, tira em seu marido, e depois se muda, tira em seu marido, eu te mandava flores em primavera, com amor as recebias como sempre sem tarjeta, que mandava que um trameco de violão. E a tarde encontre esse foco, danzado de marco, baila, mira de rio, e depois se muda, tira em seu marido, eu te mandava flores em primavera, e depois se muda, tira em seu marido, eu te mandava flores em primavera, eu te mandava flores em primavera, com amor as recebias como sempre sem tarjeta, e te mandava flores em primavera, eu te mandava flores em primavera, Ah! E aí, cumpadre, o rapido de violeta, continuamos, continuamos, continuamos com más música, cumpadre. um agradecimento especial para William Ochoa que está me transmitindo por aí em vivo muito obrigado em 15 dias mais ou menos o vídeo este para que estes pendentes na página de Sanje Records e na página de Conjunto Landa Verde para que se vean a ver como vão sair andele pues comparito outra cumbiazita para que sigan bailando comparito bonito andele pues compadre el charalito piñache la bonita compadre Música 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 Música